Então, a gente vai aprender a limpar as garrafinhas de água, porque eu sempre falo, tem que ter água o tempo todo. Eu tô sempre com o meu copinho aqui, mas em casa eu também gosto de ter a minha garrafinha. Só que é o seguinte, não adianta ficar com a garrafinha levando pra tudo quanto é lado e não higienizar a garrafinha. Gente, tem que manter a garrafinha sempre limpinha, tá? Água é importante, mas água limpa. A doutor Bactéria explica pra gente melhor. Não, Cláudia, tomar água é super importante, não é verdade? E agora, só uma perguntinha. Esse copo que eu tomei, tá? Eu vou guardar pro dia inteirinho pra tomar e ficar tomando, mesmo que acabe essa água, né? Depois eu encho o copo, todo mundo faz isso? Claro que não, né, Cláudia? Claro que não. A pessoa pega, acabou de usar o copo, vai lá e lava, não é? Então, por que não faz isso com essas garrafinhas? Essa garrafinha, gente, tá? Ela foi feita pra ser lavada pelo menos uma vez ao dia, né? Então você pegou, levou pro trabalho, levou pro fitness, levou pra onde quer que seja, acabou a água, você tem que lavar, né? E você sabe que uma garrafinha dessa daqui, vocês estão sentados, gente? Uma garrafinha dessas, sem lavar, tá? Durante sete dias, durante uma semana, ela fica com mais bactérias do que a travessinha de água do seu cachorro. Exatamente, é mais higiênico você tomar água na travessinha de água que o seu cachorro bebe, né? Sem querer chocar ninguém, mas é mais higiênico do que você tomar numa garrafinha dessa e você não lavar. Hum? Convenci, vai lavar? Então como é que se lava? Facil, você vai pegar um litro de água, um litro de água, você vai pegar uma colher de sopa de bicarbonato, sobre bicarbonato, aqui, né? Você vai colocar uma colher de sopa de detergente, sem qualquer marca, gente, detergente, Só isso daqui é o suficiente, né? Vai usar uma escovinha, pode ser aquelas escovas de mamadeira, ou pode ser uma dessas, tipo de escova. Aqui, ó, essa aqui eu gosto muito dessa, aquela é bem, tá? Aqui, ó, uma passadinha. Repara que não faz muita espuma, que a ideia é não fazer muita espuma para facilitar depois você enxaguar, né? Mas não esquece de passar também a parte da frente, um bico, né? Dá uma boa enxaguada nela e uma vez, pelo menos por mês, o que você vai fazer? Vai pegar uma garrafinha dessas, cheinha, né? Você vai pegar uma colher, uma colher de sopa com bicarbonato, bicarbonato, vai colocar, misturar, né? E deixar, vai dormir, vai dormir, né? A função do bicarbonato, o que que é? Fazer uma limpeza um pouco mais profunda, né? Só que o que é legal, gente, depois que você passou, basta enxaguar, né? Não precisa lavar de novo, esse bicarbonato vai ter problema nenhum. Muito fácil, né, gente? Para você não tomar água naquela, naquele recipiente do seu cachorrinho, não é verdade? Ninguém vai querer tomar isso, né? Então, lave e higieniza a sua garrafinha técnica, a sua garrafinha de água. Até a próxima.